Oi pessoal, hoje eu estou aqui para responder uma pergunta do Jefferson de como se dá bem em uma entrevista de emprego. Vou mostrar técnicas de coach que são utilizadas em entrevistas, como você também, você que tem uma empresa, pode entrevistar de forma mais eficaz para saber se essa pessoa vai trazer maiores resultados para você. Uma coisa interessante que vale levar em consideração durante uma entrevista de emprego é a autorresponsabilidade da pessoa, se essa pessoa geralmente acredita que ela faz acontecer ou ela vai precisar de sorte para fazer acontecer? Uma pergunta interessante seria, o que uma pessoa precisa para ter grandes resultados? Você pode fazer essa pergunta durante uma entrevista de emprego e quanto mais a pessoa acreditar que depende de coisas externas, maior a chance de ela colocar culpa nas coisas externas, quanto mais ela acredita que ela faz acontecer, que ela é ROI positiva ou ela dá retorno sobre o investimento de forma positiva porque ela faz acontecer, maior a chance de você querer essa pessoa perto de você, porque você sabe que ela está trazendo a responsabilidade para ela. Então lembra disso, trazer a responsabilidade para você, mostrar que você faz acontecer. Outra coisa que é um erro comum, nunca fale mal de outro lugar que você já trabalhou, de qualquer outro profissional. Fale sempre bem. Por quê? Porque, olha que interessante, quando alguém está fazendo a entrevista e percebe que o entrevistado está falando mal, ah, no último emprego eu fui demitido porque aquele patrão era um pé no saco, não sei o quê, as chances são que ele vai assimilar como, poxa, então quer dizer que quando ele sair daqui ele vai ficar falando que eu fui um pé no saco. Existe essa possibilidade. Mesmo que o antigo patrão tenha sido um pé no saco, entre aspas, quando você fala mal de alguém, as pessoas já olham para você como esse cara está trazendo percepção negativa do outro trabalho, provavelmente ele pode ter uma percepção negativa aqui nesse trabalho também. Então lembra de não falar mal, sempre falar de forma positiva, sempre buscar contar experiências positivas, mesmo que você for contar alguma experiência negativa, você fala buscando achar pontos positivos dentro da experiência negativa como aprendizado. Vou dar exemplo de como você pode utilizar para entrevistar outras pessoas, fazer perguntas como, me conte sobre momentos muito bons dentro dos seus últimos trabalhos e me conte sobre momentos difíceis que você passou nos seus últimos trabalhos. Ao fazer essa pergunta você vai perceber se a pessoa fala mal do último trabalho ou se ela fala bem. E você provavelmente vai preferir pessoas que falam bem, porque essas pessoas tendem a também falar bem do seu trabalho. Isso aqui são dicas super práticas que podem sim e fazem toda a diferença dentro de uma entrevista. E agora essa terceira dica, que talvez seja a mais importante e talvez seja onde as pessoas mais cometem erro, que é a postura corporal. Como assim? Quando você vai entregar, por exemplo, um currículo ou vai falar com alguém, você tem que... Olha, o seu ombro, a sua postura, o seu tom de voz, o seu jeito conta muito. A sua energia é passada ali no olhar com a pessoa. Imagina que você é o proprietário de uma empresa e alguém chega para conversar com você. Ah, eu queria fazer uma entrevista de emprego, tem aqui o currículo. Mal olha no seu olho, mal se comunica. Tudo bem, você não precisa ser o melhor comunicador. Mas pelo menos, coloca a sua postura, coloca o seu olho, fala com voz clara. De preferência, toma uma água antes de ir, porque isso limpa aqui a garganta, você consegue falar de forma mais fluente, isso ajuda. Então, isso é uma dica simples, mas muito poderosa. Olha a sua postura e busca não simplesmente se contentar com deixar o currículo, mas realmente passar pela entrevista. Realmente, com quem que eu converso para saber? Olha que interessante, muita gente acredita, nossa, eu não tive sorte na entrevista, ou eu não tenho sorte para conseguir trabalho. Lembra, quanto mais você acredita que você está dependendo da sorte, menos as empresas querem você. Elas querem as pessoas que fazem acontecer. Você vende resultado. Quando você vende resultado, quando você mostra que você pode solucionar o problema daquele negócio, todo mundo quer você naquele negócio. Vou dar um exemplo, imagina que alguém esteja contratando uma vaga para vendedor. Se você chega e mostra que você vai ser a pessoa que vai fazer acontecer dentro daquele negócio, que você está disposto a aprender e que você está disposto a dar o melhor de você todos os dias para trazer retorno sobre o investimento para aquele negócio, para aquela empresa, você pode ter certeza que essa empresa vai valorizar você. Não estou só dando exemplo como vaga para vendedor, não, mas pode ser qualquer área. Imagina que você tem uma vaga ali para a secretária, pode ser uma secretária de algum lugar. Imagina que você mostra que você é a pessoa que soluciona problemas. Olha, eu estou aqui para solucionar os seus problemas. Eu sou uma pessoa que proativa, eu sou uma pessoa que realmente quer fazer acontecer e trazer retorno para você. Minha preocupação aqui é trazer retorno sobre o seu investimento, porque eu faço acontecer. Quando você fala assim e prova, mostra que você realmente está disposto a fazer isso, imagina, você fica desempregado, imagina que você está desempregado. Você fala para a pessoa, fala assim, então vamos fazer um teste? Eu trabalho aqui uma semana e provo para você que eu faço acontecer, que eu vou fazer a diferença nesse negócio. Você não precisa me pagar essa semana. Vamos fazer esse teste? Imagina se você fosse o dono do negócio, como você iria escutar essa pessoa? Eu provavelmente, o meu negócio, eu ia falar, cara, essa pessoa está com vontade de fazer acontecer, eu quero dar uma oportunidade para essa pessoa. Depois de uma semana, se essa pessoa provou que foi capaz, que fez acontecer, com certeza eu contrataria ela. E a mesma coisa, as empresas olham retorno sobre o investimento. Não existe funcionário caro, não existe funcionário barato. A questão é o quanto ele traz de retorno sobre o investimento. O funcionário barato, às vezes, é aquele que recebe mais. E o funcionário caro, não necessariamente é o que recebe menos, mas o que mais traz retorno sobre o investimento. Na verdade, existe sim, o funcionário caro e barato. Só que é o retorno sobre o investimento que faz ele ser caro e barato. Não o quanto ele recebe ali no final do mês. Então, lembra de mostrar que você traz resultado para a empresa, para o negócio. E se você quiser saber mais, como você pode utilizar técnicas, como algumas perguntas que eu falei aqui, técnicas mais profundas, fazer entrevistas de emprego, caso você tenha uma empresa. Ou, quem sabe, aprender mais sobre coaching, sobre como utilizar o coaching na sua vida, nos seus negócios. E lembra, coaching é desenvolver pessoas, é conhecimento das pessoas, autoconhecimento, ter clareza do estado atual, clareza do estado desejado, para poder acelerar o resultado para esse estado desejado. Você pode mandar um WhatsApp aqui para a nossa equipe, para conhecer mais sobre o nosso trabalho. Hoje a gente ministra formações de coaching, tem treinamentos pela Academia Brasileira de Coaching. E eu quero mandar um grande abraço para vocês. Valeu, Jefferson, pela pergunta. Espero que você tenha gostado. Quem tiver mais dúvidas, pode deixar uma mensagem aqui ou mandar uma mensagem em box. Aqui tem um número de WhatsApp que vocês podem mandar. Eu quero gravar, continuar gravando vídeos. E pode ter certeza que eu quero contribuir com o máximo de pessoas que eu puder. Grande abraço e vamos!